O profeta João, ele viu duas classes de pessoas aqui na terra. Ele viu os adoradores da besta e os adoradores de Deus. Ele viu os adoradores de Deus guardando os dez mandamentos da santa lei de Deus. Entre esses dez mandamentos, o quarto mandamento que diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Seis dias tu trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho neste dia, porque em seis dias fez o Senhor, fez os céus, a terra e o mar e tudo que no mundo há. E ao sétimo dia descansou, por isso que o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. E do outro lado, outra classe, ele viu os adoradores da besta. Em vez de guardar o quarto mandamento, o sábado do sétimo dia, os adoradores da besta aguardando o primeiro dia da semana, o domingo. O domingo é o sinal da besta. O profeta João, ele viu esse homem do pecado. Ele viu o filho da perdição enganando os habitantes da terra. Ele viu o homem do pecado sendo chamado de Deus. Quando a pessoa chama aquele homem do Vaticano de Papa, está chamando o mortal de Deus. Porque a palavra Papa representa Pai. E a palavra Pai representa Deus. Mas aquele imortal do Vaticano, ele não é Deus. Ele é a besta de Apocalipse capítulo 13. E o dia do Senhor não é o domingo. O dia do Senhor é o santo sábado. Também o profeta João, ele viu a imagem da besta dos últimos dias. Representando as igrejas evangélicas. As igrejas protestantes da aposta data. Guardando o domingo que o líder da igreja católica manda guardar. Ele viu as igrejas unidas com a igreja católica. Observando o primeiro dia da semana, como se for sábado. Ele viu o mundo inteiro nos últimos dias. Perseguindo o povo de Deus. Igual perseguiram na Idade Média. Igual a diabólica inquisição da igreja católica. Que matou mais de 100 milhões de pessoas na Idade Média. O profeta João, ele viu os mártires dos últimos dias. Pelo março, pelo Ministério Público Federal. Pelo fórum chamado Fórum Regional de Liberdade Religiosa. Porque a imagem da besta está promovendo a falta de liberdade religiosa. A igreja, as religiões se uniram com o Estado. Promovendo a perseguição, dizendo que é liberdade religiosa. E assim como o diabólico tribunal da igreja católica matou mais de 100 milhões. Agora o fórum regional dessa falsa liberdade religiosa já está prendendo. Já está multando. Finalmente vira a fina de morte.